Queridas estudantes e queridos estudantes, sejam todas e todos muito bem-vindos à Universidade Brasília. Parabéns, vocês acabam de ingressar em uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina. A Universidade Brasília é pioneira no sistema de cotas raciais e agora também pioneira no vestibular 60+. A nossa Universidade é conhecida pela defesa dos direitos humanos e da democracia. Aqui vocês vão estudar muito e vão também atuar em atividades de pesquisa, atividades de extensão, que são aquelas que nós temos relação com a sociedade, também atividades esportivas, artísticas, culturais. Vão também participar de empresas júnias e tantas outras atividades. Vocês vão estudar nos quatro campi, Gama, Ceilândia, Planaltina e Darcy Ribeiro. Temos a Biblioteca Central, que é a maior biblioteca pública do Distrito Federal, restaurante universitário e muito mais. Eu tenho certeza que aqui na UNB vocês viverão os melhores momentos da vida de vocês. Sejam muito felizes, tenham muito sucesso!